E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais um vídeo de dicas de configuração de tonagem aqui no Forza Horizon 4. Hoje eu vou trazer o Dodge Viper 2008, um carro que foi mais pedido, eu tô vendo que a galera tá pedindo muito também, o Alfa Romeo 8C. Depois eu vou deixar na nossa aba Comunidades uma votação pra gente escolher o melhor carro, pra ficar bem justo, beleza? Então, se você quiser fazer uma sugestão de algum carro, é só deixar aí nos comentários, fechou? Antes da gente começar, já deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza Horizon 4 aqui no canal. Beleza, eu estou aqui na parte de oficina de aprimoramentos e vou te mostrar todas as peças que eu coloquei no carro, começando aqui pela conversão. Troca de motor. O nosso Viper vai utilizar o motor original. Conjunto de transmissão. O nosso Viper vai utilizar a tração nas quatro rodas, mas a gente vai fazer uma configuração pra jogar mais a potência pra tração traseira, pra ele ter uma distribuição melhor de potência, pra gente ter mais aderência e você vai poder andar de boa sem controle de tração e sem controle de estabilidade. Aspiração. Ele está utilizando o Super Compressor Centrífogo. Aqui na parte de aerodinâmica e aparência, ele está utilizando o original que já vem do carro, já dá pra gente fazer os ajustes, beleza? Então não tem necessidade de colocar aerofólio do Forza, nem para-choque de corrida. Pneus e aros. Composto de pneus. Esse carro aqui a gente pode colocar o pneu de Rally, porque ele já tem um nível de digeribilidade muito alto. 9,4 para a classe S1. Está passando de bom. Se a gente apertar a seta pra cima aqui e for olhar as acelerações GS laterais, desse carro aqui está ótimo. 1,19 a 97 km por hora. 1,41 a 193 km por hora. Baseado no peso desse carro aqui, está muito, muito bom. Você pode pegar esses parâmetros e de outros vídeos de configuração de tonagem aqui que eu trouxe para o canal, para você fazer outros carros aí da sua preferência. Ele só tem a opção de colocar a largura de pneu na roda traseira. A dianteira não tem nem necessidade também. Ele tem muita aderência. Estilo de aro. Eu coloquei dessa opção aqui, ó. Esse modelo aqui, esse carro aqui tem que utilizar o aro mais pesado, tá? Você tem que colocar a roda mais pesada para ele. Não tem como colocar outros modelos porque ele não vai ter o desempenho que a gente quer. Você pode colocar esse modelo aqui, tem esse modelo que eu coloquei, ou qualquer outro que tem esse mesmo peso. Se você colocar algum que é mais leve, né? Uma roda que você mais curte e que é mais leve, aí ele vai para a classe S2. E o nosso objetivo é deixar ele na classe S1. Tamanho do aro dianteiro eu deixei original. Tamanho do aro traseiro eu coloquei no máximo porque se eu deixar aqui no mínimo ele vai para a classe S2 e o nosso objetivo é deixar esse carro aqui na classe S1. É por isso que às vezes a gente adiciona um pouco mais de peso para ele voltar para a classe que a gente quer. Então, deixa aqui no máximo. Largura de pista dianteira original. Largura de pista traseira eu coloquei no máximo. Isso aqui ajuda na aderência. Conjunto de transmissão. Embreagem eu deixei original. Transmissão eu coloquei de corrida. Linha de transmissão deixei de corrida também. Diferencial a gente sempre coloca para a gente fazer as configurações. Plataforma em controle. Freios. Freios originais. Os freios desse carro aqui são muito bons. Molas e amortecedores. Esse carro aqui está utilizando original também porque elas são de corrida. Barra estabilizadora a gente sempre coloca a frente e atrás aqui porque ela ajuda muito na questão de entrada de curvas. É muito importante colocar. Reforço no chassi não. E redução de peso eu coloquei no máximo que reduz bastante o peso e ajuda muito na questão das acelerações de S laterais. Ajuda muito na aderência. Motor. Aqui na parte do motor eu só coloquei os pistões. Eu coloquei de corrida e eu só coloquei também o super compressor. Eu coloquei esse aqui, o esportivo. O restante aqui eu não coloquei nada. Então só coloca esses dois aqui, pistões de corrida e o super compressor. Você vai colocar a segunda opção que é o esportivo. Beleza, terminamos a parte de aprimoramentos. Agora a gente vai para as configurações de tunagem para a gente aproveitar o máximo das peças que a gente colocou no carro. Beleza, vamos testar o nosso carro aqui na Leviathan. Deixa eu mostrar para você aqui a configuração de tunagem. Padrão aqui 1.0 de pressão de pneus. Se você quiser copiar aqui a minha configuração de escalas de marcha. Lembrando que aí no canal tem um vídeo só falando disso aqui, tá? Fica ligado depois aí se você é novo no canal. Aqui na parte de alinhamento eu olhei pela temperatura dos pneus aqui para me determinar isso aqui. A convergência é sempre padrão. O castre também na casa de 6,5 a 7 a gente deixa. Como ele tem muita aderência, né? Eu deixei nessa configuração aqui de barra estabilizador. Isso aqui ajuda muito na entrada de curva, tá? Fica muito bom. Tem vídeo aí de tunagem falando sobre isso aqui, tá? Molas também o padrão quando o carro é normalzão. Assim, um carro bom a gente sempre usa o padrão mesmo. A questão de aderência, como esse carro tem muita aderência, né? Eu tirei toda a pressão aerodinâmica da parte traseira. Tirei toda a pressão do aerofólio traseiro para ele ter mais velocidade e reduzir o arrasto. Aqui na parte da frente não tem como mexer, mas essa configuração aqui está boa também. Aqui no freio, como a gente não colocou de corrida, não tem como a gente mexer, mas não tem problema porque o freio desse carro é muito bom. Aqui na parte do diferencial, padrão demais. Esse carro está muito padrão a configuração. Depois você dá uma pausa aí e vai copiando. Show de bola. Vamos lá botar o nosso vaipão para correr aqui. Nossa, ele deu uma escorregada ali na largada, na chuva. Se você quiser pode até reduzir um pouquinho a primeira marcha. Tem um tempão que eu não corro nessa pista aqui. Eu queria correr aqui porque é uma pista diferente, né? Trazer algo diferente para a gente. Uma pena que expansão não dá para chamar a galera, né? Nem todos têm expansão. É por isso que eu sou meio que contra. As expansões têm muitas pistas legais, só que a gente meio que não aproveita, né? Quase que eu perco o cheque. Aqui é a ralisão, ó. Aí o pessoal fala que esse carro é bom no rally, né? Então vamos ver se é mesmo. Agora tem que prestar atenção aqui, senão já é. Essa semana tem evento sazonal. Vou trazer para o canal. Depois tem que trazer a 8C. Porque a galera está pedindo muito essa 8C aí. Mas o vaipão venceu. Depois eu quero deixar na nossa aba comunidade uma enquete, né? Para a gente decidir quais os outros carros, né? Que eu vou trazer. Trazer pelo menos uma vez na semana. Ou quando o vídeo bater uma visualização legal, né? Aí a gente vai trazendo. E eu vou trazendo essas pistas diferentes. Às vezes eu não estou conseguindo gravar as corridas online. Porque está travando. Fica meio que feio a gravação. Com essa crise aí de placa de vídeo. Complicou mais ainda. Porque eu queria comprar uma placa de vídeo. Eu estou pensando em comprar um Series S. Estou namorando o Series S. Não é de hoje. Eu acho que vai ser a melhor opção. Com certeza é, né? A maioria dá até canais de informática que estão recomendando o pessoal comprar o videogame. Porque não está compensando, né? Tem canal até que fala. Nossa, urgência, urgência. Placa de vídeo é... Qual que é? Mesmo 16,50. 16,50. 2.500 reais. Urgência. Tá maluco. Tá maluco. Que urgência é essa? Eu só estou esperando organizar as coisas. Eu vou comprar uma... Um Series S. Vai ficar muito bom. Computador eu vou utilizar só para edição mesmo e tal. Queria um PCzão, não é? Mas... Como é que você monta um PC com o preço das placas de vídeo? Complicado. Vamos ver. Vamos ver o que acontece aí. Então eu fiquei sabendo que o pessoal aí está minerando agora. Vai começar a minerar, né? Uma moeda nova aí pelo... Pelo SSD. Já está um preço alto SSD, memória. Então às vezes a placa de vídeo dá uma baixada aí até o final do ano. Talvez, né? Mas pelo que eu estou vendo, o esquema é esse Bitcoin, né? Porque a moeda está muito instável. Então o Bitcoin é uma moeda que é mais estável, né? Está mais instável no momento. Então o pessoal está investindo. Mandaram... Eu acho que foi o Francisco que mandou para mim um vídeo de um galpão. Não, uns 5 galpões daqueles grandão mesmo. Cheio de placa de vídeo dentro, com o ar-condicionado ligado. Um monte de placa de vídeo. Cada galpão assim, no mínimo, deve ter umas 20 mil placas de vídeo, né? Os caras já ficam na porta do fornecedor. Na porta. Na hora que sai o primeiro lote, os caras já... Já pega na hora, né? Brasil fica em segundo plano, né? Porque aqui é complicado. Mas eu vejo que a galera fala que está caro só no Brasil, mas não é não, mano. Está caro no mundo inteiro mesmo. Ainda bem que os videogames estão aí com um desempenho legal, né? Só pesquisar aí como que está... Se você for pesquisar o desempenho do Xbox Série S... E ver quanto que fica um computador... Nossa, você vai para o Série S na hora. Óbvio que PC é bem melhor, né? Principalmente para quem não tem computador. Eu prefiro mil vezes um computador que um videogame, né? Agora, para quem já tem um computador e tal, para fazer pesquisa, trabalhar, colégio e tal... Aí você ir para um... Comprar um videogame aí é da hora. Da hora. Ainda mais que os videogames agora estão com... Trabalhando com 60 FPS, né? Finalmente. Pelo amor de Deus. Xbox One me enganou o tempo inteiro. Porque os 30 FPS do Xbox One não é igual aos 30 FPS do computador. Acho que tem muita maquiagem ali. Aquele borrão de movimento. Nossa, essa parte aqui é louca, mano. Olha. Aqui, corrida online aqui... Nossa, se tivesse liberado e muita gente ia cair ali, velho. Na moral, mano. Deu até medo de acelerar aqui. Nossa, imagina as corridas online aqui, velho. Com polisão. Caraca, ia ser doido demais. Eu acho que eu vou criar outra conta e vou zerar de novo essa expansão aqui na live. É muito top essa expansão da ilha. Olha essa vista, mano. Caraca. E aqui é bem grande essa pista. Eu achei que ia terminar rapidão. Meu Deus. Freia, 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 freia. Caraca. Nossa, aqui é aquela parte de Drift, eu acho. É uma DLC muito top essa aqui, velho. Muito top essa DLC. Combinou bem com esse carro aqui. Forza Horizon, mano. Quando é que vai lançar um jogo pra brigar, assim, de igual, né? Pra mim, aquele... Aquele jogo... Como é que é o nome? Drive Club do Playstation. Cara, ele... Ele chegou perto, na minha opinião. Acho que a... Os desenvolvedores, né? A Sony vacilou em... Em não continuar com aquele projeto. Nossa, aquele jogo é bonito demais, cara. Principalmente na chuva. É muito chique. Só que a... Física, né? Pra quem gosta de jogar com a câmera externa... Eu prefiro a física do... Do Forza, né? Até a física do Decro é massa. Achei legal a física dele. Eu joguei lá no começo, no lançamento. Antes mesmo de canais grandes, como o do Stereo Online, ter o acesso ao Decro, eu já tava jogando ele. E eu bati a real na hora que o pessoal pediu o feedback. Eu falei, cara, tá muito bom o jogo. Tá melhor do que o Need for Speed, mas... Pra chegar no nível do Forza, vai ter que trabalhar mais um pouco. Show de bola! Eu vou mostrar como é que faz pra compartilhar a tonagem também, né? Olha só, quando você termina de fazer a sua configuração de tonagem, Ali embaixo tem um botão que se chama Gerenciador de Configuração. É só você clicar nesse botão. Aí você tem a opção de salvar a sua configuração. Quando você salva ela, quer ver? Eu vou clicar em salvar. Vai aparecer aqui pra você colocar um nome. Aí você vai colocar o nome do que é a sua tonagem, tá? Se for de velocidade, coloca Speed. Se for de aderência, coloca Grip. Eu dou preferência pra colocar nomes em inglês, Porque geralmente quem baixa a tonagem, a maioria são os gringos, tá? Então eu coloco os nomes em inglês. Ou o tempo de alguma pista. Por exemplo, você virou 49 no circuito da orla. Então coloca 49 orla, 49,5, alguma coisa. Aí você clica em selecionar. Ele vai começar a salvar a configuração. Depois ele vai te perguntar se você quer compartilhar. Muito simples. Clicou aqui em compartilhar, ele já vai compartilhar a sua tonagem. Aí todas as tonagens suas que você compartilhou do carro, Elas vão estar aqui em Minhas Tonagens. É só entrar aqui e ela vai estar aqui. Se você não compartilhou e só salvou, Você pode selecionar ela aqui e clicar na opção compartilhar. Como a minha tá compartilhada, Aqui só tem a opção de parar de compartilhar. Eu vou deixar a minha compartilhada. Então é isso, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva Pra você aproveitar todas as dicas aqui do Forza Horizon. E até o próximo vídeo.